E o Ministério da Saúde atualizou o número de casos confirmados de coronavírus aqui no Brasil. 52 pessoas estão infectadas no nosso país. O ministro Luiz Henrique Mandetta esteve na Comissão-Geral do Congresso para debater o combate ao Covid-19. 52 casos do Covid-19 foram confirmados no Brasil. Quase 60% desses pacientes estão na região sudeste, com 45 registros, seguido pelo nordeste com três pacientes. No sul e centro-oeste, existem dois casos em cada região. O norte continua sem casos confirmados de coronavírus. Na tarde desta quarta-feira, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, esteve na Comissão-Geral aqui do Congresso Nacional para falar sobre as ações de combate ao Covid-19 e tratou o segundo caso de coronavírus no Distrito Federal como emblemático. Este novo caso confirmado da doença é justamente o marido da paciente registrada como a primeira infectada. Como ele se recusou a fazer os testes, a justiça determinou a realização dos exames e também o isolamento. Confirma-se o caso da paciente. Paciente com várias comorbidades, várias doenças associadas. vai para o hospital e evolui por uma forma grave de pneumonia. E o marido se recusa a permanecer em isolamento. Circula dentro do hospital. Se recusa a fazer o exame. Ao ponto de ter que se pedir ordem judicial. Se nós formos para esse quadro com esse tipo de comportamento, será muito difícil não termos curvas de ângulo muito agudo. Conforme anunciado na semana passada, Mandetta assinou duas portarias relacionadas ao coronavírus. Uma delas trata das recomendações de isolamento domiciliar. A outra determina o processo de quarentena. E anunciou também a ampliação de postos de saúde pelo país, que passará de 1.500 para 6.700 unidades. Um impacto de quase 1 bilhão de reais do orçamento da pasta. Haverá ainda a criação de um conselho interministerial. Peço o recurso que é para a gente, a partir de semana que vem, estar com os postos irem gradativamente ficando abertos, que daí a população sabe. Olha, eu tenho esse posto aqui que está aberto das 6 da manhã até as 10 da noite. Eu estou tranquilo, eu posso procurar. A grande maioria, caso leve, é 90%. Reforço das atenções, ampliação de saúde na hora. Nós vamos fazer o chamamento de 5 mil médicos, eles vão para a atenção básica. Isso melhora, acho que melhora, aumenta um pouco a força de trabalho. Depois do debate, o ministro também explicou o aumento do número de casos no Brasil. O vírus é muito mais imunidade do que clima. Se você não tem imunidade, você passa a ter uma sociedade que pode ter uma espiral de casos. E comentou a decisão da Organização Mundial da Saúde de declarar o coronavírus como pandemia. Agora, pelo menos, todo mundo já sabe que é uma pandemia, que o vírus está circulando globalmente. Durante a sessão de debate com o ministro da Saúde, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou que haverá restrição à circulação de pessoas na casa por causa do coronavírus. Segundo Maia, será divulgada uma portaria com as regras de circulação.